pessoal agora são 21 horas ou seja 9 horas da noite e eu estou aqui para mostrar a majestosa a exuberante flor do cacto selene cereus ou veia da noite também como é conhecido gente este cacto ele é um cacto pendente suas folhas são assim verdes bem esverdeadas finas é tem minúsculos espinhos gente isso aqui é tudo espinho são bem compridas isso aqui são raízes também ele emite várias raízes e é um cacto que ele floresce só uma vez por ano é a segunda vez que ele está florescendo aqui no quintal o ano passado ele deu somente uma flor este ano gente ele irá colocar várias flores aqui vocês estão vendo um botãozinho que ainda irá se abrir aqui mais um outro botãozinho também e tem mais outras protuberâncias aqui que também se transformarão em flores gente mas eu estou mesmo para mostrar esta maravilha da natureza olhem que coisa mais linda é uma flor branca colocar minha mão aqui pra vocês terem ideia do tamanho dela é uma flor branca com vários pistilos ao centro amarelada no centro esse dá pra mostrar porque é a noite eu vou ser sincero nunca tinha feito nenhum vídeo à noite ainda só estou fazendo porque ocasião pede é um momento assim muito especial é uma flor muito linda muito encantadora então aqui ó a flor toda branca com esses que emite também tipo coroas ó uma coroa nas cores amarelas e vermelhas vou mostrar mais aqui pra vocês verem um cabo da flor então ela surge aqui vem mais na ponta de uma das folhas do cacto é um cabo bem grande vocês estão vendo é um vermelho mais amarrosado tipo tem tipos pelinhos brancos aí aqui tem tipo essa coroa aqui é avermelhada com amarelo a flor toda branca com inúmeros e como o cacto é um cacto assim é um cacto assim que eu me apaixonei quando eu adquiri eu nem imaginava que este cacto dava esta linda flor Ele era tão pequeno, gente E ele foi crescendo Quando foi o ano passado, como ele só dá flor Uma vez por ano, no verão Quando foi o ano passado Começou a se formar O primeiro botão, que ele só deu uma flor O primeiro botão que nem este Eu fui observando, observando E abriu uma flor Tão linda, igual a esta E agora Ele presenteou aqui Ele está presenteando o quintal do Tapiri Com várias flores Que ainda virão Vou subir mais um pouquinho aqui Para vocês verem Onde ele está plantado Ele está neste vaso Aqui tem uma folha Que tem uns ruidinhos Ele está plantado neste vaso O substrato dele é o substrato de Cacto mesmo Ele é um cacto Substrato é um substrato de cacto Terra Com areia E um pouquinho de Adubo Que pode ser O esterco A gente pode usar Então é somente isso Que ele necessita Para se desenvolver Então ele floresce no inverno Gente E é só uma vez por ano Vou passar novamente aqui Gente Porque eu não me canso De mostrar esta maravilha A outra coisa Ele não emite Ela não emite perfume Pelo menos Até esta hora aqui Que eu estou fazendo a filmagem Eu não sei se mais tarde Ela vai emitir perfume Então ela não é uma flor perfumada Porque geralmente Os cactos desta família Eles costumam emitir perfume Um aroma Bem característico para quê? Que é para atrair Os animais de hábitos noturnos Como morcegos E todos aqueles animais Que tem de hábitos noturnos Principalmente para polinização Então gente Mas neste momento Esta flor ainda não está emitindo perfume O que ela nos oferece mesmo É a sua beleza Eu vou Centralizar aqui Tá? E é isso gente Eu vim hoje aqui Somente para mostrar Esta maravilha Em flor da natureza E até o próximo vídeo